Sou um mito, em mim arredio, assim, no entanto, sou tão leve, escondido, em mim, na palavra, me diz, a intriga, não fiz, no entanto, não me atrevo, a ser filho, do sim, do sim, quero dançar na beira-mar e casar com o luar, sendo mais belo a dançar, serei adiante do mar, quero a luz do querubim, quero a verdade em mim, e ser feliz do senho algis, quero escrever-me e apagar. Sou um mito, em mim arredio, assim, no entanto, sou tão leve, escondido, em mim, sem fim, sem fim, sem fim, na palavra, me diz, a intriga, não fiz, no entanto, não me atrevo, a ser filho, do sim, quero dançar na beira-mar e casar com o luar, sendo mais belo a dançar, serei adiante do mar, quero a luz do querubim, quero a verdade em mim, e ser feliz do seio algis, quero escrever-me e apagar. Música 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 Sou um mito, em mim arredio, assim, no entanto, sou tão leve, escondido, 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 sem fim, em mim, sem fim, em mim, a palavra, me diz, a intriga, Música Não diz, no entanto, não me atrevo, a ser filho, do sim, Música Quero dançar na beira-mar e casar com o luar, Música Sendo mais belo a dançar, serei adiante do mar, Música Quero a luz do querubim, quero a verdade em mim, Música E ser feliz do seio algis, quero escrever-me e apagar. Música 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 Música